O primeiro-ministro é oitavo governo constitucional, o Ministério de Finanças, onde já metem o serviço equipa. O primeiro-ministro da Ormata Nrua convida o membro do governo da UALU, onde sim a orientação, a atua de serviço e a cada ministério. O ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação, Adalziza Magno Hateten, primeiro-ministro, foi a orientação, atua e reforça a cooperação bilateral com a nação ASEAN, atua na nação CELU, que ele conhece Timor-Leste. O meu assunto foi a ASEAN, quando foi o processo de adesão de Magno Hateten, depois o senhor primeiro-ministro nos contou oito ano, quando foi o encontro, foi na doutora com o embaixador de Sida, quando foi a minha saída relata para o embaixador de Sida, quando foi a situação política, quando foi o ensaio de recuperar a falida na economia, depois o assunto CELU, que não foi o senhor primeiro-ministro com a reunião, depois a minha saída com o assunto BALU, quando foi o superado ministério, que foi o cidadão de Sida e Rai Lior, depois a minha saída com a prioridade para a reforma judicial, mesmo que a lauda da Ongona, o programa de governo. Portanto, em princípio, o senhor primeiro-ministro russo, para a minha escolha, o Rai CELU, para a tua Rai, a tua Rai acelera a adesão na Loloz, depois o senhor primeiro-ministro russo, para o senhor ministério, a tua força, a tua cooperação bilateral, para a Rai Azean, a sua cooperação multilateral, para que a Rai CELU é invisível. Portanto, o senhor está ativo e a organização multilateral, então, a Rai CELU é uma boa exposição para a Rai CELU. Além do ministro do Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas do Carmo, informa, o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria precisa de mecanismo e recursos para que o Rai CELU beneficie a sociedade. Ministro do Turismo e Comércio na Indústria A MTCI tem necessidade da sociedade, que é a situação da Covid-19. Por exemplo, o turismo tem necessidade da Rai Lara, que é a maximização dos recursos que o turismo tem necessidade da Rai Lara. Entretanto, nação serenbe, que é a sociedade, que é a sociedade, que é a sociedade. Mãe, Indonesia, Singapura, Malaysia, Bruneo, Darussalam, Tailandia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Cambodia, no Laos. Jacinta Gonçalves Ferdi Suárez, Xiamen.